E aí rapaziada do YouTube, eu sou o Becker no Bitec, o seu canal de tecnologia aqui no YouTube e esse é o Dica Tech para vocês. Hoje eu vou falar um pouco sobre a Apple Store Educacional que nada mais é do que o site da Apple com descontos para estudantes, para professores, para pessoas que estão fazendo cursos, enfim, pessoas que estão fazendo algo relacionado à educação. A Apple tem, no site da própria Apple, ela tem uma parte que oferece os produtos, na verdade só os produtos Mac, ou seja, só os computadores da Apple com descontos para estudantes. Esse desconto, a Apple não pede uma comprovação para você, então quando você vai comprar esse produto, você não precisa comprovar, enfim, sei lá, mandar um número de matrícula, alguma coisa, para dizer que você é estudante. Eles pedem o seu CPF e você tem o direito de comprar um produto por ano por CPF. Como que funciona, como que se entra no site da Apple Store? A gente está aqui no site da Apple, aqui do Brasil, eu vou entrar aqui e clicar em Store. Primeiro eu vou mostrar para vocês como que entra na loja normal, que esse é o básico. Então, Store, comprar Mac. Lembrando que a Apple Store educacional, ela só válida para os computadores, não entra iPad, não entra iPod, não entra nenhum outro produto. E vamos aqui, por exemplo, ver o MacBook Pro. Então, a gente está olhando aqui na loja normal da Apple, o preço aqui a gente vê, olha, o MacBook Pro de entrada está custando R$4.799, ou 12 vezes sem juros, e o preço à vista R$4.319, com 10% de desconto. E a gente tem o preço dos outros produtos aqui. Agora, como que se entra na Apple Store educacional? A gente está no começo do site de novo. Então, vai clicar em Store, vamos esperar ele abrir aqui. Aí você vai, em vez de você já clicar, não, você vai clicar de novo no comprar Mac, né, para entrar na linha de computadores. Só que você, quando aparecer a tela do comprar Mac aqui, ou seja, entrando na área dos computadores, você vai descer um pouco, você vai ver aqui, olha, desconto especial para educação. Alunos universitários e professores têm o desconto na compra de um novo Mac e muito mais. Então, você clica aqui, ele vai te direcionar para a loja da Apple Store educacional. Então, ele vai abrir aqui a tela, olha, preços educacionais da Apple, né, podem economizar até R$1.000 na compra de um Mac. Você vai descer e ele vai te dar as opções aqui embaixo. Então, o iMac, MacBook Pro e MacBook Air, só os computadores. Então, você vai clicar aqui em Saiba Mais, para poder entrar na loja da Apple Store. E, olha, a gente já está, Apple Store educacional, já está mostrando que você está na loja da Apple Store com desconto para alunos. Aí, você clica de novo em comprar Mac. E aí, você já vai ver que ele já tem os preços diferenciados. Então, por exemplo, eu vou clicar, comprar Mac para educação, né. Vou clicar no MacBook Pro. E ele vai abrir aqui, olha. Aí, agora sim, eu já estou vendo os produtos, ó, comprar Mac para educação. Então, os produtos com desconto, ou seja, o MacBook Pro de entrada que a gente tinha olhado aqui, olha, na loja normal, ele está R$4.799. Aqui, na Apple Store educacional, ele está R$4.399. Ou seja, um belo de um desconto, né. Ele, à vista, sai R$4.319 na Apple normal, na loja da Apple normal. E, à vista, na Apple Store educacional, R$3.959. Esse desconto também é válido para todos os outros produtos. Então, a gente vê, por exemplo, aqui o Tela Retina, o top de linha, R$7.849, tá. Na Apple para educação, na Apple Store educacional. Na Apple normal, R$8.299. Ou seja, uma diferença razoável aí de preço. Então, se você está pensando em comprar um Mac, não esqueça de considerar a loja educacional da Apple. Eu já pesquisei em várias outras lojas. É difícil as lojas conseguirem chegar nesse desconto aqui, que a Apple Educacional dá, que a Apple Store educacional está oferecendo. Às vezes, algumas chegam, mas são raros aquelas que dão, que fazem essas promoções. Normalmente, é por tempo limitado. Agora, a Apple Store educacional não é por tempo limitado. Ela realmente é uma divisão que a Apple dá para você poder comprar produtos com descontos, considerando que você seja um estudante. Mas não existe a restrição também, como eu falei, de você ter que comprovar que você é um estudante. Então, é uma boa opção para você que está querendo comprar um Macbook. Seja qual linha for, seja o Air, seja o Pro, seja o iMac. Você vai encontrar um desconto legal aqui na Apple Educacional. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo do Dicatec. E assinem o canal, curtam, comentem. Se quiserem pedir alguma coisa, peçam. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, tchau!